Após denúncias da população, o serviço reservado com apoio da Rotam do terceiro BPM realizou a apreensão da maconha em Pato Branco. A polícia militar chegou até a droga que estava condicionada nesta mala e pesou 53,8 kg através de informações levantadas pela inteligência do terceiro BPM. Por volta de perto das duas da tarde, um cidadão chegou para realmente recolher essa quantidade de droga que estava em uma mala em um veículo de aplicativo. De pronto, foi feita a abordagem desse cidadão e também do veículo e realmente constatado que dentro da mala havia quase 54 kg, cerca de 53,8 kg de maconha. Conversado também com o motorista de aplicativo, ele realmente confirmou que havia dado carona para esse cidadão e que também havia transportado, claro que sem ter conhecimento do que havia dentro, mas realmente transportou o cidadão até o local. O homem e a droga foram conduzidos ao terceiro BPM para os procedimentos e após, conduzido para a quinta SDP para o auto de prisão em flagrante por tráfico. Em sua conversa com policiais, o homem preso preferiu não dar informações sobre quem lhe teria repassado a droga, nem se ela seria comercializada nas ruas de Pato Branco ou levada para municípios da região. A droga nas ruas, vendida fracionada, poderia render aos traficantes até R$ 150 mil. R$ 100 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 mil.